Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aumenta o valor da indenização para paciente que teve as mamas retiradas após receber diagnóstico errado de câncer. Os ministros da terceira turma do STJ aumentaram de 60 mil para 220 mil reais a indenização por danos morais e estéticos em favor de uma mulher que depois de receber diagnóstico incorreto de câncer foi submetida a cirurgia para a retirada das duas mamas. A turma decidiu ainda que os valores serão pagos de forma solidária pelo médico responsável pelo diagnóstico, pelo hospital no qual foram realizados os procedimentos e pela operadora do plano de saúde. A perícia anexada ao processo apontou que a paciente foi submetida a exames que não permitiam concluir a existência de neoplasia mamária maligna ou a presença de indicadores de alto risco de desenvolvimento da doença. Mesmo assim, segundo a perícia, o médico optou pelo tratamento mais agressivo e retirou as duas mamas da mulher. O caso foi parar na justiça. Em primeiro grau, os réus foram condenados a pagar 30 mil reais a título de compensação por danos morais, mais 30 mil como ressarcimento dos danos estéticos. Os valores foram mantidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou ainda uma pensão mensal à vítima de um salário mínimo. Apesar da decisão favorável, a paciente interpôs um recurso especial no STJ. Ao analisar o processo, a relatora ministra Nancy Andrigue lembrou vários julgamentos no tribunal onde foi estabelecida a indenização superior a 100 salários mínimos para os danos morais decorrentes de cirurgia baseada em diagnóstico equivocado, onde pesou condições como a gravidade da ofensa e o porte econômico do médico causador do dano. A relatora afirmou que no caso analisado, além do sofrimento vivido, a paciente não contribuiu para o dano, sendo a responsabilidade atribuída ao médico, ao hospital e ao plano de saúde. Tendo em vista casos semelhantes e levando em consideração o sofrimento vivido pela paciente, que depois do procedimento apresentou limitação de movimentos dos membros superiores, os ministros determinaram que a pensão mensal em favor dela, no valor de um salário mínimo, seja devida não a partir da data da citação dos réus, como fixado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a partir da data da cirurgia. Este advogado especialista em saúde explica quando um paciente contribuiria para o dano, podendo responder de forma concorrente ou exclusiva em um processo. Quando ele não obedece, não segue um procedimento pré, pé ou pós-operatório, uma conduta de repouso, uma conduta de atividade, uma conduta de alimentação, uma conduta medicamentosa. Então, ele concorre para que o resultado do procedimento da cirurgia ou do tratamento seja adverso, não seja aquilo que for esperado.